A Rainha do Kill está aqui no Camarate Quem é o Globo, Tainara, bem-vinda! Oi gente, obrigada, estou muito feliz de estar aqui! Quando você imaginou na sua vida, antes do snap, que você estaria na sapucaí num camarate tão badalado? E ainda sendo entrevistada por ti, realmente, nunca imaginei. Aí demora um pouco a cair a ficha, é sempre engraçado. Fui lá no Maranhão, fazendo snap na época, dentro do meu quarto, você nunca imagina. Com aquela sua cachorrinha atrás. Isso, a Jadezinha. Aí é sempre engraçado, tipo, eu conheci, graças à internet, eu pude conhecer o Carnaval do Rio, de Salvador, conhecer com o Sambódromo, então é emocionante. Aliás, você estava em Salvador, é isso, né? É, irmã, eu estou virada. Eu vim direto, me troquei, vim pra cá e daqui eu vou pra Salvador de novo. Como você aguenta esse pique, amiga? Eu aprendi a dormir em avião. Então, assim, eu encostei, eu dormi, aí é maravilhoso que eu tenho medo de avião, então não se turbulência nenhuma e ainda descanso. Hoje eu tenho que dormir mesmo no avião, senão não dorme. Agora, você também está curtindo o camarote, mas você está trabalhando assim como eu, cobrindo o camarote pras redes do GNT, é isso? Exatamente. Esse ano eu entrei pro cast do GNT e a gente gravou uma série chamada Minha Vida é Kill e aí estreou no YouTube do canal GNT e agora está na programação da TV. Gente, ela está muito chique com programas do GNT. Como que as pessoas te veem na rua? Elas te pedem fotos, elas ficam te abraçando, como se sentem-se íntimas? É. Eu acho que a internet, quando você fica conhecido pela internet, isso gera um sentimento de intimidade com quem te acompanha. Então, geralmente chega assim, e aí, tá aí na hora? E aí, com muita intimidade, bater na bunda, pegar... Não é um susto, né? É, de estar dormindo, a pessoa já meter a selfie. Mas é legal isso, sabe? Porque você vê que é um carinho de verdade, que a pessoa te acompanha, porque ela se identifica contigo. E a gente quer ver tudo isso no canal seu no YouTube. Vai rolar? Vai, eu enrolei tempo, ó. Muito tempo, mas depois do carnaval eu vou lançar. Eu já gravei algumas coisas, eu vou lançar depois do carnaval. E o que você já gravou? Você pode falar um pouquinho? Gente, tem de tudo um pouco. O que eu acho que vai bombar é o FAQ amoroso, Conselhos Amorosos, que é um quadro que dá pra interagir com os seguidores. Quando o assunto é relacionamento, bomba. Já percebeu? Então, já que o assunto é relacionamento, eu quero saber de você. Está solteira no carnaval do Rio ou está comprometida? Minha irmã, solteira. Solteiríssima. Mentira. É. Esse cabelo maravilhoso, com esse brilho, como tá solteira? Bora ver se hoje eu me lanço por aí, depois daqui de cobrir pro GNT, a gente vai se divertir um pouquinho. Mas você consegue paquerar? As pessoas chegam em você? Você sente isso? Ah, eu não consigo paquerar muito assim, não, sabia? Não. Eu não consigo paquerar, ponto. Me ajudem, me apresentem alguém, então... Ó, aqui o camaracha tem vários gatinhos que eu já vi, tá? Tem muita gente bonita, vou já dar uma circulada. Então vamos aproveitar esse momento, essa deixa, para dar uma circulada e arranjar uma paquerinha pra Tainara. Um amor, já passou um amor de carnaval? Aí bem vocês não acompanham, viu? Vou lá curtir. Beijo! 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 Legenda Adriana Zanotto